Bom, pessoal, aqui eu tô com uma parte pronta, eu medi pra gente começar, eu optei por fazer, ó, deu cinquenta e, deixa eu colocar de novo aqui, cinquenta e três centímetros, tá? De largura, e aí, vou contar as carreiras que eu fiz aqui e coloco aqui no vídeo pra vocês. De altura, deu mais ou menos quarenta e um centímetros, tá? Mas aí, vocês vão poder fazer na medida que vocês quiserem. Esse ponto aqui, ele é múltiplo de oito, tá? Então, quando vocês forem fazer as correntinhas, vocês vão fazendo de oito em oito pra chegar no tamanho que vocês querem e acrescentem mais três correntinhas, tá? Três não, desculpa, mais cinco. Então, é um múltiplo de oito mais cinco correntinhas pra começar. Lembrando que se fizer correntinha a mais, gente, sem problema que a gente desmancha depois. Eu tô optando por até fazer umas correntinhas a mais, porque vai que eu me perca no começo, pulo uma diferente aqui, não vai faltar correntinha pra fazer. E aí, chega no final e eu desmancho, tá? Até fiz algumas a mais aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz pra desmanchar depois. O fio que eu tô usando é o amigurumi 3157. Ele é o amigurumi normal, tá? Com uma cor, tipo, um rosa antigo, mais escurinho, tá? E a agulha que eu tô usando é uma 4,5. Então, vamos começar. Vou tirar esse grande daqui. E a gente vai começar assim, vocês vão fazer o número de correntinhas que for equivalente à medida do corpo de vocês, tá? Eu vou parar aqui porque eu vou dar um zoom mais na câmera. Ok. Então, vocês fizeram um número múltiplo de 8 e vocês vão fazer mais 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Além dessas 5, pra gente começar, a gente vai pular 3. Então, é 1, 2, 3, tá? Vou fazer aqui, dar uma laçadinha pra começar nessa daqui, ok? E aí, a gente vai fazer ponto alto, tá? Fiz uma aqui. Aqui eram 5 e 3. A gente sempre vai pular 3 de base, só porque esse aqui é o começo, tá? Então, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo buraquinho, ok? 2, 3. Faz uma correntinha pra separar e, de novo, mais 3 pontos altos aqui. Ok? Primeira parte. Aí, a gente vai fazer 2 correntinhas, pula 3 pontos da base. Da base, é sempre 3 que pula, tá? Só que o que eu quero que vocês cuidem aqui? A gente vai precisar cuidar disso só nessa primeira carreira que é da base, tá? Tá vendo que aqui é a outra correntinha, ó? Porque como tem muito ponto nesse aqui, ela ficou apertada ali, tá vendo, ó? Então, aqui conta uma. 1, 2, 3. Pula 3 e faz na próxima, tá? Então, eu quero só que vocês cuidem na hora de pular. Porque tem que contar aquela correntinha que tá apertadinha ali, ó. Uma, duas, três. Na próxima, um ponto alto somente, tá? Duas correntinhas aqui em cima. Pula 3. Uma, duas, três. E aí, vai repetir o que a gente tinha feito lá na outra. Que são 3 pontos altos. No mesmo buraco aqui. E aí, ó. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Dois. Três. Tá? Repetir. E agora, eu vou repetir isso aqui, ó. Duas correntes aqui, pula 3 lá embaixo. Então, ó. Duas aqui. Pulo. Uma, duas, três. Faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo. Uma, duas, três. E vou repetir a mesma sequência de 3 pontos altos no mesmo buraquinho aqui. Opa, tirei uma laçada mais aqui. Uma corrente que separa. Ok? Ok? Ó. Então, aqui. O que pula aqui são sempre três correntes. Então, é três, 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 três embaixo. Aqui também pulou três, tá? E aqui é três pontos altos e uma corrente pra dividir. Três pontos altos. Pra fazer esse aqui, que é um só, duas correntes aqui. Ok? Faz isso até chegar no final. Vou acelerar aqui pra vocês verem. Ó, gente. Pra terminar, tem que terminar a carreira com esse ponto alto sozinho aqui, tá? Então, eu vou fazer os dois aqui. Vou pular três. Um, dois, três. E vou terminar a carreira com esse aqui. Tá? Esse aqui é o fim da carreira. O que que eu falei pra vocês? Que sobrou as correntinhas. Que eu me... Sei lá, se vocês se perderem na contagem. Se vocês quiserem deixar umas a mais pra garantir que não falte, tá? Não tem problema sobrar. O que não pode é faltar a corrente, ó. Vocês vêm aqui, ó. E desmancham. Eu acho que é muito melhor... Vocês desmancharem essas correntes aqui. Que sobram do que faltar, né? Então, ó. Chega aqui, ó. Desmancha essas últimas ali. Tá? Então, ó. Termina a carreira com... Esse ponto alto aqui. Tá? Vamos pra próxima... Vamos lá aqui. Vamos pra próxima carreira. Virou. E, gente, olhando pela câmera aqui, me perdi. Vamos lá. Aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? E vou repetir isso aqui em cima, tá? Então, são três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Um. Dois. Três. Ó. Eu repeti, tá? E também vou fazer a mesma coisa e vou repetir o que eu fizer aqui. Essa carreira a gente repete. Depois a gente desencontra, tá? Duas correntes sempre aqui. E aí, aqui a gente não precisa mais contar o que que pula, né? Só faz duas correntes. Faz o ponto alto em cima do ponto alto aqui. Duas correntes. O que que eu faço aqui? Vou repetir. Três pontos altos. Ó, um. Dois. Três. Uma corrente. Um. Dois. Três. Beleza? E aqui, ó. Duas correntes. Um ponto, duas correntes. Então, vamos lá. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. E vai assim até o final da carreira. Repetindo, tá? Depois eu volto que a próxima carreira é o que vai desencontrar os pontos. Ó, gente. Aqui no final. Vou terminar com aquele ponto alto sozinho aqui. Tá? Duas correntinhas são daqui. Vou terminar ele aqui na terça. Tá? Então, isso aqui a gente só repetiu, tá? Agora, vem a parte que a gente desencontra o ponto, ok? Só muda de lugar, porque a sequência em si é a mesma, tá? Então, assim, ó. Aqui, eu vou começar como se fosse a metade desse aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Três correntinhas e três pontos altos aqui nesse início mesmo, tá? Um, dois, três, tá? Que é como ele termina pela metade. Agora, vão ser duas correntinhas e um ponto alto, em vez de ser o ponto alto aqui, ó, um em cima do outro, vai ser em cima dessa parte aqui, ó. O ponto alto vai ser aqui, tá? Duas correntes. Aí, agora, em vez de fazer esse aqui um em cima do outro, eu vou fazer em cima do ponto alto, eu vou inverter. Então, aqui que eu vou fazer aquele conjuntinho, ó. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos, uma corrente. Continua no mesmo lugar. Um. Dois pontos altos. Três pontos altos. Ó, tá vendo? Eu desencontrei, ó, fiz o contrário. Em vez de fazer igual em cima, eu passei esse aqui pro lado. Mas, continua fazendo a mesma coisa, é a mesma sequência, tá? Fiz esse aqui de três, faço duas correntes e aquele ponto sozinho. Só que o ponto sozinho tá sendo aqui no meio, ó. Fiz o ponto sozinho, duas correntes e vou fazer o conjuntinho de três pontos altos, corrente, três pontos altos aqui. E vou fazer isso até o final da carreira. E no final da carreira eu mostro pra vocês como é que faz pra terminar, certo? Ó, gente, tô aqui no final. Fiz o sozinho, eu tenho que fazer o conjunto. Só que o conjunto aqui, ele é meio, ele é só essa metadezinha aqui, que nem a gente fez lá no começo. Só três, tá? Então, eu vou pular essas duas correntinhas aqui e vou fazer três pontos altos aqui, ó. Uma, duas, vou fazer aqui, ó. Pra finalizar, ó. Um, dois, três, tá? E essa aqui é a sequência dos pontos, tá? O trabalho todo, ele é assim. Duas que são iguais, uma que é diferente. Duas que são iguais, uma que é diferente. Essas três carreiras, vocês vão repetir agora até o final, tá? Então, só vou mostrar aqui como é que seria pra... Pra retomar. Mas é repetir exatamente essas três carreiras aqui. Quando tiver dúvida, volta o vídeo e repete. Ó, começa com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, eu preciso retomar esse desenho de baixo. Então, aqui, eu vou fazer aquele conjuntinho de mais pontos, ó. Dois. Três. Uma corrente. Um. Dois. Três. Tá? Duas correntes. E vou fazer o ponto alto sozinho aqui. Tá? Então, é isso aqui, ó, gente. Fiz dois iguais, um diferente. Agora, eu vou voltar pra esses dois iguais. Vou fazer essa carreira. Vou fazer, repetir no mesmo lugar em cima essa carreira. E depois, eu vou desencontrar. E vocês vão fazer isso até a altura que vocês quiserem da blusa, tá bom? Então, vamos terminar aqui e vamos vir fazer as alcinhas. Ok, gente. Eu fiz a outra parte. E eu fiz vinte, não vai dar pra ver tudo aqui. Vinte e nove carreiras, tá? Pro meu tamanho, deixa eu medir aqui. Mais ou menos quarenta e um centímetros, tá? Aí, vocês vão juntar as duas partes, certo? Eu escolhi deixar a parte do início das correntinhas pra cima, tá? Aqui tá do lado direito. Pra gente fazer as alcinhas, ok? Eu optei por fazer em três tamanhos diferentes. O que que eu fiz? Eu experimentei no corpo e coloquei cordõezinhos amarrados pra ver o que que eu achava melhor. Então, essa alcinha aqui, eu fiz mais ou menos de oito centímetros. Essa daqui de doze centímetros. E essa daqui de dezesseis. E pra fazer as correntinhas daqui, anotem aí. Nessa daqui, eu vou fazer doze correntinhas. Aqui, dezesseis. E aqui, vinte e duas. Pra ficar mais ou menos nessa medida, tá? Caidinho no braço. Aqui é uma distância maior, tá diminuindo e fica menorzinho, tá? Eu comecei fazendo aqui, pra ver se ia dar certo, tá? Amarrei um fio aqui. E fui fazendo o que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Só que aqui, eu já fiz as três alças. Estou passando com um ponto baixíssimo aqui. E vou finalizar com vocês essas três aqui, tá? Então, só vocês comecem por um lado e façam as três. Sigam fazendo e terminem com as outras três, tá? Eu só não vou desmanchar e começar do outro lado, porque eu já tô com essas aqui prontas, tá? Então, amarrem um fio aqui, façam as correntinhas e prendam aqui, conforme eu vou mostrar ali, tá? O que que eu fiz aqui? Eu marquei os pontos. Quando eu experimentei a blusa, eu vi a distância que eu queria. E pra mim, aqui, vai ficar na ponta. Tem um conjuntinho de mais pontos aqui, vai ficar no próximo. Tem mais um conjuntinho, um ponto inteiro e vai ficar no próximo, tá? Ah, mas isso aí, gente, vocês podem escolher, isso é uma coisa bem a gosto, tá? Então, eu vou continuar, vou dar um... Aproximar um pouquinho mais a câmera aqui e vou continuar. Então, eu tava terminando aqui. Quando tem essa partezinha só de correntinhas, eu tô só fazendo pontos baixíssimos aqui, tá? Beleza. Quando chegar aqui no marcador, se o marcador for nessa parte que não tem a correntinha aqui, eu não vou fazer só o baixíssimo aqui, ó, vai ficar buraco. Então, eu faço um ponto baixo aqui pra pegar a partezinha e vou fazer um ponto lá embaixo, tá? Pra ficar mais firme, certo? Eu tô aqui agora, eu tenho que voltar com a correntinha grande. Quando vocês forem começar, vocês vão fazer a da correntinha pequena, tá? Nesse aqui eu fiz 22 correntinhas. 22. Aí eu vou, caiu aqui meu modelinho, lá no outro, no outro marcadorzinho que eu tinha colocado. E vou pegar inteiro aqui, tá, gente? Pra fixar. Deixa eu só colocar o meu fio, ó, pro outro lado. Fica mais fácil de eu fazer. Peraí. Tá lá, lá do outro lado. Agora sim. Ok. Eu vou colocar lá embaixo, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui, bem justinho, tá? Ok. E vou voltar nas correntinhas fazendo... Gente, tá no meu balcão aqui, eu vou botar a blusa pra cima pra não escorregar, tá? Não vai dar pra ficar com o fundo todo branco. Vou voltar nas correntinhas fazendo ponto baixíssimo em todas. Ai, que esse primeiro aqui tá difícil. Foi. Ó, gente, cheguei. Aí, pra não precisar arrematar pra fazer a outra, eu tô indo conduzindo com ponto baixíssimo até a outra medida, ó. Como aqui é tudo correntinha, eu tô pegando alguma das correntinhas aqui, ó, e passando pra chegar até lá, tá? A única diferença, vocês vão ver, é quando chega ali que não tem a correntinha, não dá pra fazer ponto baixíssimo, porque não vai segurar. Ó, por exemplo, aqui eu não posso fazer, ó, um baixíssimo e o outro baixíssimo aqui, porque ele vai ficar frouxo, né? Não tem muito que segurar. Então, quando é pra passar por essa parte aqui, eu tô fazendo uns dois pontos baixos, assim, ó, porque aqui já vai fechar com o baixíssimo, assim, tá? Então, vocês vão fazer esses três dessa maneira, começando de uma lateral aqui, do lado direito, fazer, segundo a minha medida, tá? Vou passar aqui, vou deixar aqui na tela em centímetros e pontos, tá? Mais ou menos, pra quem usar o mesmo material, dá pra seguir as correntinhas, tá? Oito centímetros, mais ou menos doze correntinhas. Doze centímetros, mais ou menos dezesseis correntinhas. E dezesseis centímetros, que dá mais ou menos vinte e duas correntinhas, beleza? Vamos terminar isso aqui e vamos costurar as laterais. Ok, aí, o que vai acontecer? As alças estão prontas, vocês vão experimentar a blusa e ver qual é que fica a medida melhor pra deixar o espaço pro braço aqui, na axila, tá? Então, eu experimentei, marquei, vou fazer uma carreirinha de ponto baixo que eu vou mostrar pra vocês, mas deixei um pouco de fio. Porque depois de fazer os dois lados, eu vou experimentar e vou conferir se eu não quero fechar mais um pouquinho ou aumentar um pouquinho. Aí, por isso que eu deixo marcadinho assim. Então, o que que vocês vão fazer? Vão fechar aqui a lateral, juntar, né? Fez a marcação. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui estão as alças. Coloquei uma marcação de onde eu tenho que ir. Vocês têm que juntar isso aqui, lado direito com lado direito, tá? Pra parte desse ponto ficar pra parte do avesso, tá? Vou colocar aqui, ó, gente, pra ficar mais fácil. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Vou vir, eu tenho que calcular o que que é a pontinha daqui. Lembram que duas correntinhas não eram, então é aqui. Vou colocar esse fio pra cá. E eu vou dar um nozinho, tá? Pra começar. Pera aí que passou só de um lado, não passou do outro. Vou começar de novo. Vou pegar nessa ponta. Vou pegar lá na outra ponta. E já vou passar, ó, o fio por dentro dos dois, tá? E vou dar um nozinho aqui. Certo? Aí, o que que vocês têm que cuidar? O desenho da blusa, ó. Juntar essa partezinha igual com essa aqui, certo? Pra não acontecer de puxar mais ou menos de um lado ou do outro, tá? Então, é ponto baixo. Pega um pouco de uma correntinha. Eu prefiro pegar a correntinha do que botar aqui embaixo, porque depois no lado direito não fica tão bonito. Então, ó. Pega uma correntinha de cada lado. Ponto baixo. Ó. Correntinha de cada lado. Ponto baixo. Tá? E assim vocês vão fazendo ponto baixo até o marcador que vocês colocaram, que ficaria melhor a altura da axila da blusa de vocês. E aí, depois é só cortar as sobrinhas de fio, arrematar os fios. E aí, a blusa tá pronta. E aí, depois é só cortar as sobrinhas de fio.